Hoje vou mostrar meus bebês para você, a primeira é a Aninha, uma carpinha, o Bedrinho, meu cascudinho lindo, a Catarina que é minha purarara fofa, Florentina que é minha carpinha capim, a Tili que é uma tilapinha muito especial e o Tortuguito a minha tartaruguinha, para todos crescerem é só nos seguir.